Olá, gente linda! Hoje eu tô aqui em mais um momento de verdades nuas e cruas. Hoje que eu tô gravando essa série de vídeos respondendo a um monte de perguntas que eu recebi, é um domingo relaxante, tô aqui no sofá e vou responder a pergunta de vocês, tá? Eu quero responder a Maria Antônia. Antes de mais nada, um cheiro pra você, Maria Antônia! Maria Antônia, cheiro só linda! A pergunta dela é, professora Keila, todo homem quando enjoa de uma mulher, como descobrir que ele enjoou de mim? Quais são alguns comportamentos que demonstram que o homem enjoou de mim? O primeiro e o maior comportamento masculino de que um homem perdeu interesse em você é quando vocês vão deitar e ele vira pro lado e dorme. Ele não lisa teu corpo, ele não busca intimidade, ele não chega fazendo uma conchinha, um aconchego, um chamego, né? Ele não agarra teu corpo, ele não lhe cheira, ele não lhe toca, ele não te alisa. Então, primeiro comportamento, claro pra mim, de que um homem perdeu interesse em você, é quando ele não te procura pra intimidade. Vira pro lado e dorme. Amiga, batata! Segundo comportamento, não conversa na hora das infeições, não conversa com você, não tem interesse na sua vida, não dialoga contigo, ele tá pra um lado, você está pra outro. Isso tá claro que tem algo errado aí. Ele enjoou, ele já tá em outra e ele começa a ter comportamentos diferentes. Gente, a mulher sabe, ela pode criar mil e uma desculpas na sua mente, pro comportamento dele, mas tá claro, é fácil de descobrir que essa pessoa não tem mais interesse em você. Tá? E uma outra coisa, tá distante, fica distante. É como se ele não tivesse mais alegria em estar com você, em estar na sua companhia, em ouvir você, em dividir a vida contigo. Vocês estão no mesmo espaço, mas não tem mais afinidades um com o outro. Isso é triste, é empurrar com a barriga um relacionamento e é ser infeliz a dois. Então, minha amiga, esses são alguns comportamentos, tira e queda, de quando o homem enjoa de você, quando ele não quer mais nada contigo, ele tá empurrando com a barriga uma relação que já está determinada a acabar. Então, espero ter respondido você. Se você, telespectador que tá aí do outro lado da telinha, do celular, do notebook, da TV, não sei de onde você tá me acessando, conhece um outro comportamento que deixa claro que o homem não quer mais nada com a mulher, vem aqui embaixo, compartilha com a gente. Vamos enriquecer a galera, compartilhar pra gente saber. porque conhecimento nunca é demais. Um beijo da sua professora, se liga que amanhã tem mais vídeo. E esse canal é feito com muito carinho pra você. Então, dá um tapinha no joinha, divulga esse vídeo com aquela mulher que você sabe que precisa saber, que ela tá insistindo numa relação que já está falida. E simbora, vem comigo ser feliz. E simbora, vem comigo ser feliz.